POP STATION Oferecimento FLY TOUR Eu amo viajar Porto Seguro Conecta CONRAD PUNTA DELESTE RESORT CASINO EUROBIKE AUDI Bom gente, muito bem-vindos Pop Station 2014 Entrando no ar, feliz ano novo pra todos vocês Continuamos aqui No nosso mesmo bate-horário, bate-local, bate-tudo E para quem não pegou O programa semana passada Continuamos com o meu mesmo bate-ventilador Olha O ano começou Eu estou fazendo a campanha Ajude o Douglas a colocar um ar-condicionado no estúdio Porque a situação está brava E se Juca Chaves há muitos anos atrás Conseguiu com a campanha Ajude o Juquinha a comer caviar E deu certo Pelo menos um ar-condicionado Eu preciso conseguir em 2014 Então me ajudem Está ainda na tela O GC com a conta do banco Coisa e tal, outra coisa São cotas a partir de 525 reais e 50 centavos Coisa simples barata pra todo mundo Gente, feliz ano novo Que seja próspero Com muita saúde Muito trabalho Muitas realizações É o que deseja a equipe Popstation A família Popstation Pra todos vocês E esse programa Continuamos com algumas reprises Afinal de contas Nós também somos filhos de Deus Tá bom O meu editor também precisa de férias Os meus câmeras também E na verdade não é nada disso Eles não aguentam mesmo mais A minha companhia Eu encheri o saco deles Eu preciso dar uma folga Para os caras me suportarem em 2014 Então vamos lá Vamos para mais uma matéria interessante Feita em 2013 Que eu tenho certeza que você vai gostar Porque aqui meu amigo Só sai coisa boa Vamos lá Popstation Oferecimento Starbucks Muito bem vindos Neopix Fotografia Eric Sacco Meu querido amigo Fotógrafo pra lá de mão cheia Eric Seguinte Estamos aqui por algumas boas razões Mais uma vez Vou começar Porque acabamos de fazer Nosso novo ensaio E vocês sabem gente Que eu tomo muito cuidado Com cada imagem Com cada vírgula Das coisas que o Popstation gera Afinal de contas São milhões de pessoas Vendo tudo aquilo que a gente faz E é engraçado Eu estava comentando com o Eric agora Que a nossa sessão fotográfica Em comemoração aos 10 anos do programa Ela ficou Aí de repente Eu cortei o cabelo Já olho pra aquela pessoa Já não é mais a mesma Dá mais pra usar A foto não mente É cara Isso daí é da publicidade também Precisa ser renovado Senão a gente Acaba caindo Parece que está em desuso É verdade Então a renovação é importante Uma cara nova Um jeito novo de se expressar Tudo isso exige também A contrapartida da imagem A tua comunicação É muito forte nesse sentido Na foto No vídeo E eu estava sentindo realmente Que faltava uma Uma remodelação Se bem que nós seguimos Um padrão Que foi estudado e criado Pra décima campanha Nesse aniversário É A gente não mudou muito a linguagem Logo quando você criou Aquela campanha Lá da Aurora Boreal A gente tinha um estilo determinado Os filetinhos Aquela luz mais misteriosa A gente continuou ainda Usando aquele mesmo estilo Quero sempre falar do Eric De algumas boas possibilidades Não só de você registrar seus momentos Mas de você aprender Porque nunca foi tão fácil Ter uma boa máquina Mas essa noção de fotografia E essa noção de uso de equipamento É o que faz a diferença E aí a gente tem por exemplo Um curso básico Que eu já fiz Que é fantástico Eric Fala um pouquinho De tudo que é possível Com poucas horas Ensinar o pessoal Eu adoro falar desse curso Porque mais de duas mil pessoas Aqui em Campinas Já passaram aqui Já passaram aqui nesse estúdio E comprovaram esse curso Você vê No último curso foi muito legal Porque as pessoas Elas ficam realmente Muito satisfeitas Eu vejo no olhar De cada um E às vezes com câmera simples Uma câmera Que a pessoa acabou de comprar Ela fala Pô eu estou fotografando Então quando ela faz A primeira silhueta Ela faz o primeiro filetinho Ela fala Cara é possível Dá para fazer E não é tão complicado Assim Entendeu Quanto tempo demora o curso? São dois dias? Ele é feito apenas num dia É num sábado Das nove ao meio dia E das treze às dezesseis Finito Parece pouco tempo Mas seis horas São suficientes Para o cara sair daqui Feliz da vida E aproveitando cada recurso da câmera E ele é constante Quase que todo sábado tem Sábado tem uma turma Se olhar no site Ver lá a grade de turmas de Campinas Tem uma data disponível O que é muito legal É que tirando a parte teórica De você entender equipamento Entender um pouquinho Até da história da fotografia Tem a coisa da prática De você sair pela rua Aqui na frente No Cambuí Já fazer algumas fotos Já ter essa experiência E já tirar algumas dúvidas Porém A gente sempre fala Do curso básico Aí a gente fala Ah, mas tem um cara Que chegou no nível Que ele quer se aperfeiçoar Aí tem o intermediário Tem o intermediário Esse daí já O cara que tem Pretensões profissionais Ou aquele amador Que gosta Investir numa câmera Mais sofisticada Tá querendo fazer foto De gente grande Aquela coisa Mais profissa Aí a gente tem Um upgrade E depois do intermediário Tem mais um? Não Aí tem os workshops Que são específicos Por exemplo O software que a gente trabalha Que é o Lightroom Aí tem o workshop de Lightroom Tem de retrato Posições E um monte de coisas Gente Tomem cuidado com uma coisa Hoje a câmera digital Faz você ter todos os seus arquivos No computador E muitas vezes Você já não tem mais Aquilo físico Pra poder sentar no teu sofá Ou tomar um vinho Um uísque Com alguém da família Ou um convidado E apreciar a foto Porque ela ficou Meio inacessível Adoro isso E aí as possibilidades São infinitas Pro que a pessoa quiser É, esse é outro segmento Aqui do Estúdio Forte Que é a parte de Realmente de estúdio De eventos sociais A gente na verdade Conta histórias Então a gente pega Essas histórias E coloca num álbum É isso aí Então a gente tem Um tratamento sofisticado O tratamento Tudo que a gente aplica Na publicidade A gente transferiu Pra esse uso E é muito acessível Sessões de gestante De book normal Os próprios casamentos Save the dates Tudo isso daí A gente executa aqui Com muita precisão Abner aparece aqui no fundo Só pra não falar Que você é um fantasma Esse é o Abner Abner tá sempre junto Fazendo as coisas Obrigado sempre por tudo Temos Eu não sei o nome dele Junior Lá atrás Junior aparece também Senão vão falar Que você é fantasma Bota a cabeça Assim aqui na frente Se tomar um croque Obrigado Junior Todo mundo fazendo Essas imagens Vocês estão vendo aqui De bastidores O povo tá trabalhando Gente Mais uma vez Informações da Neopix Espero que vocês tenham curtido Se quiser mais informações Telefone Site Tá tudo na tela Ficamos por aqui Mas em breve Volto com muito mais informações Junto com o Eric Valeu E aí foi mais uma matéria Espetacular Excelente Que o apresentador Que não manda nada Não faz ideia nenhuma Qual foi Porque ninguém me passou Ou seja Estão me colocando de lado Aqui estão me usando Vai lá meu filho Apresenta o negócio Depois não precisa ficar sabendo de nada Que a gente manda em tudo Beleza Tô achando bom Gente Afinal de contas A resposta é grande E se tem um momento Que alguém quer assumir Pra mim Tá valendo O fato é Já que eu não sei de nada mesmo Vou chamar o comercial E já já eu volto Com mais pop stage Pra todos vocês